Muito bem, Soldado Gabriel Monteiro, será que ele está errado? Muito bem pessoal, eu vim aqui no nosso canal que pra gente é só um canal ulti-game não tem nada a ver praticamente, tem pouco a ver assim como teve aquela vez no Rio de Janeiro a operação do exército lá que deu 80 tiros a gente comentou aqui no canal, eu fiz uma live comentando e agora deu esse caso, muita gente está me mandando mensagem falando pô, comenta do caso, fala do caso, o que você acha? então resolvi estar falando desse caso, vamos ver o que vocês acham e também comenta aí pra gente, fala aí se eu vou estar certo também é o meu ponto de vista que eu vou estar falando, beleza? e vamos lá mano primeiramente, você que não sabe o que está acontecendo você que aqui não vai ter como explicar tudo eu vou, pra ficar mais fácil, está um vídeo aqui na descrição, beleza? que é o vídeo que gerou a polêmica é o vídeo que gerou a polêmica do Gabriel Monteiro e mais eu vou começar aqui a explicar a vocês, certo? foi o seguinte, Gabriel Monteiro, ele é um soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro ele também é youtuber, ele já está há muito tempo fazendo uns vídeos, certo? ele vai até as pessoas assim, a maioria é a esquerdista ele faz alguns questionamentos e as pessoas tentam convencer ele são nesses sentidos os vídeos deles ótimos vídeos de assistir também é só entrar no canal dele lá que você vai conferir tudo, beleza? mas teve um vídeo que gerou a polêmica maior que é o que está gerando até hoje o que foi a situação? relato do Gabriel Monteiro que ele recebeu uma mensagem de um morador da favela, do Complexo da Maré falando sobre o tal Coronel Ibis que é ex-coronel, comandante geral da PM do Rio de Janeiro pô, olha o ex-comandante geral ele recebeu essa mensagem do tal morador da favela falando que o coronel adentrou a favela ele estava lá no meio da favela ele não tinha prova, o Gabriel Monteiro porém, depois ele recebeu a foto a foto do coronel no meio, onde ele fala coração da favela no coração do CV, onde é dominado ali pelo comando vermelho ele recebeu essa foto e quis tirar uma satisfação com o Coronel Ibis ele foi até o coronel, onde ele se encontrava no local chegou filmando, é claro, como ele sempre faz e já foi questioná-lo já foi perguntar o Coronel Ibis sobre a tal foto e como que ele tinha conseguido adentrar a favela isso é coisa de outro mundo um coronel, um comandante geral da PM conseguir adentrar uma favela sem ser recebida a tiro sem ser nem ameaçado é coisa de todo mundo pensar um pouco não tem lógica, certo? mas aí a gente dá uma pausa certo? a gente volta um pouco aí alguns anos teve uma vez no Complexo da Maré operação do Exército Brasileiro o Exército subiu, estava na operação da favela onde infelizmente o cabo Mikami acabou sendo baleado e veio a óbito o cabo Mikami aí onde teve várias homenagens para ele na época do Exército Brasileiro criaram canção foi um cabo excelente infelizmente morreu se um cabo, pessoal, é só pensar se um cabo, certo? assim como eu, o cabo morreu na favela ou que um comandante geral não seria recebido ali ele indo sozinho é coisa de se pensar que não tem lógica certo? e a única lógica que tem todo mundo já sabe beleza? então pessoal, continuando aqui no Exército e também na Polícia Militar você aprende é algo que é fundamental é hierarquia e disciplina sim, você aprende é a primeira coisa que você aprende lá dentro hierarquia e disciplina como assim hierarquia e disciplina? cabo mandando soldado terceiro sargento mandando cabo no soldado segundo sargento mandando terceiro sargento e assim por diante vai subindo as patentes ali você simplesmente quando você é um soldado é óbvio só segue ordens isso é fato porém aí muita gente fala mas é claro ele era um soldado foi contestar um coronel sim hierarquia e disciplina ali se tivesse algo a ver com o batalhão se ele estivesse na ativa que se não me engano o comando na geral não está mais na ativa se fosse algo do batalhão vamos supor um exemplo o coronel virava para o soldado e falava você vai patrulhar tal área hoje ele falava não, não vou isso aí é hierarquia e disciplina ele não ficou por dentro mas nessa situação nessa situação já é algo de corrupção já não tem nada a ver a hierarquia e disciplina ali não vem ao caso entendeu? então ele foi contestar sem medo algum isso que ele fez é algo admirador para quem conhece sobre a área militar para quem principalmente vive no Rio de Janeiro que é um policial militar que faz o seu trabalho certo é algo que se diz se você falasse dar os parabéns para um soldado da polícia militar que é o o Gabriel Monteiro é algo que ele fez que acho que muitos poucos fariam e eu tenho quase certeza que quem já tentou talvez não está aqui hoje para estar contando para vocês assim como o Gabriel está fazendo e ele jogou a merda no ventilador falou agora que eu estou ferrado mesmo fez outro vídeo e falou tanto é que tem coronel preso que está recebendo salário de coronel tem coronel que ele relatou que tem coronel que estuprou e está preso recebendo salário de coronel e aí e a justiça está onde? é algo que você não entende pessoal é algo no Rio de Janeiro que acontece que agora ele está jogando no ventilador e você talvez você fale mas eu não tenho nada a ver com a área militar ou senão ah isso aí para mim não faz diferença mas faz diferença sim faz diferença para todo mundo é um policial militar não é uma pessoa de esquerda que está xingando a PM uma pessoa de esquerda que está acusando é um policial militar um soldado da PM certo? que está indo lá e batendo de frente é algo sim é algo que tem a ver com todo mundo tem a ver com todos aqui que moram aqui no nosso país certo? porque corrupção pessoal tem creio que em vários locais mas infelizmente no Rio de Janeiro é demais a corrupção lá é muito alta e agora tem um policial militar um soldado que está batendo de frente agora está recebendo apoio de todo mundo isso é ótimo já vi vídeo de capitão de polícia apoiando já vi vídeo de deputados apoiando e amanhã terça-feira ele aparentemente vai encontrar o Bolsonaro vai lá encontrar o Bolsonaro o presidente claro e vai explicar a situação lá para o Bolsonaro espero sim que ajude muito ele porque o cara foi retirado da PM ele foi retirado o armamento o porte de arma dele e agora ele está para ser expulso não sei se foi expulso já mas está para ser expulso também da PM ele é um policial mais ameaçado um dos mais ameaçados no Rio de Janeiro o comando vermelho já tentou matar ele certo aí agora ele desarmado fica muito mais fácil certo e também não pode esquecer de uma coisa teve uma quando o Gabriel fazia ali talvez no Twitter ou também por vídeo ele falava mal de algum coronel que está envolvido na corrupção o comando vermelho e ameaçava o Gabriel qual que é a lógica ele falando xingando falando mal de PMs corruptos certo que não está fazendo o trabalho certo e o comando vermelho ia ameaçar ele não tem muita lógica nisso certo mas aqui na descrição eu vou deixar os links beleza dos vídeos aí para você para quem não está entendendo ainda a situação para você entrar lá para você dar uma olhada nos vídeos aí minha opinião Gabriel está totalmente certo algo que você está fazendo é algo muito corajoso sim beleza está fazendo algo que poucos poucos fariam beleza quem está falando aqui para quem não conhece sou o cabo ferreira do exército beleza formei cabo no exército agora sou cabo da reserva e admiro muito o que o Gabriel está fazendo beleza espero que dê tudo certo ele mesmo já falou que podem fazer o que for com ele mas a história dele ninguém vai apagar e realmente ninguém vai apagar a história dele Gabriel é isso aí mano está muito certo o que você está fazendo beleza pessoal esse foi o vídeo que eu quis passar para vocês é uma situação infelizmente muito delicada compartilhe esse vídeo aí beleza deixa aquele like quem não é inscrito se inscreve beleza tamo junto pessoal e até o próximo vídeo valeu